Me faz falta ouir tua voz Invitando-me a entrar Como estranho tanto caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Padre, padre, padre Padre, eu sei que não o mereço Mas não tenho a onde ir Me faz falta conversar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Voy a volver a la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Reposar tranquilo en los brazos de mi padre Me faz falta ouir tua voz Invitando-me a entrar Como estranho tanto caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, padre Padre, eu sei que não o mereço Mas não tenho a onde ir Me faz falta conversar contigo Te extraño a ti, amigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Mi padre Mi padre Oh, yeah Voy a volver a la casa del padre Voy a volver a la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo Y reposar tranquilo En los brazos de mi padre Y reposar tranquilo Padre Padre ¡Ah! 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 Eu vou voltar para a casa do padre Eu quero ver a casa do padre Eu vou voltar tranquilo Em os mansos de mi padre Eu vou voltar para casa do padre Eu vou voltar para casa do padre